Olha, a direção da Associação Comercial e Industrial do Limoeiro se reuniu ontem à tarde para aclamar Alessandro Aragão como presidente para mais um bienio. O prazo de inscrição de chapas se venceu, só a dele foi inscrita e por aclamação ele vai permanecer mais dois anos à frente da Associação Comercial e Industrial do Limoeiro. O próprio Alessandro fala dessa responsabilidade de mais dois anos à frente dessa casa. Pois é, Gonçalves, eu quero agradecer, iniciar agradecendo a toda a diretoria anterior e atual agora que foi eleita e vai ser apossada em breve na virada do ano, como manda o estatuto que a gente fez a abertura da nova eleição no dia 15, obedecendo tudo o que o estatuto manda e ontem foi o último dia, se alguém quisesse, tivesse interesse de formar uma chapa para concorrer, tinha todo o direito, é por isso que a gente está na democracia. Então não houve chapa, então hoje é o dia que a gente está aqui para eleito, né, por aclamação. Qual seria o motivo que ninguém se dispôs a disputar essa eleição com você? Porque com certeza a sua chapa foi inscrita e você disputaria essa reeleição. Bem, Gonçalves, foi bom você focar na questão de por ninguém ter inscrito, e sim, se eu seria reeleito assim, iria participar de um novo bienio aí de dois anos à frente. Eu iria pelo seguinte fato, eu tive um incentivo da diretoria atual, certo, que a gente sentou quando foi para abrir o edital aí para a nova eleição, para a nova chapa, e a gente tinha um projeto. Quando eu entrei na associação comercial, tive nove de dez, né, por ser, quer ou não queira, a gente vê uma turma aqui que está empossada aqui anterior, que eu mesclei uma turma mais experiente e uma turma jovem. Pelo estatuto você foi forçado a mexer nos membros, né? Foi, exatamente. Eu tive um requisito, eu segui um requisito que eu até achei interessante. Por quê? Porque fica aquele clima, quando a gente seleciona, apontando, vou te tirar, tô A, B, C e D. Aí fica aquele clima como coisa, por que não tirou? Fulano, por que não tirou? E o requisito que eu foquei muito foi o seguinte, eu levei em pauta aqueles que mais tiveram falta. Assiduidade, né? Exatamente. Aí não tem o que eu escolhi. Então eu peguei aqueles que mais faltaram, como o estatuto exige que eu tenha que fazer essa mudança, então eu recoloquei novos diretores aqui, que compõem agora a nova chapa. Que é Ezequiel, né? Que é Adailton, que se refera a UMI Fotografias. Aí tem o Ibson, que é Boicel. E tem também Roberto Lima, que já passou por essa casa, já foi diretor, e está voltando novamente por eu ter convidado e ele aceitado. Desde já agradecer a todos esses que estão renovando aí, que estão chegando agora. E espero que ele também faça o mesmo papel que os que saíram, fizeram, né? A participação, que é muito importante aqui na entidade. Bom, você tem agora até 2022 o comando dessa casa. O que é que nesses dois anos você não conseguiu fazer e que é meta para os próximos dois anos? Bem, Gonçalves, como eu estava querendo explicar e chegar a um objetivo justamente de questão, como eu falei, projeto, a gente tem muitos projetos. Eu não quero nem antecipar agora, porque a nova diretoria, quando apossar na virada do ano, eles vão ter esse conhecimento desse projeto que a gente vem desde o primeiro ano, quando a gente iniciou. Não vou lhe dizer detalhadamente que é uma coisa que eu quero guardar para mim, para quando anunciar, anunciar por completo. Mas vai vir aí novidade, com certeza aí. Não é para a gente não, é para os sócios. E a gente tem um projeto junto. Vamos esperar essa política aí passar, o que vai acontecer, para a gente também chegar perto do gestor, poder cobrar e junto a gente ver se é o que a gente pode fazer de melhor para o comércio de limonheiro. É, correr agora, se empenhar nesse festival de prêmios que está em andamento, né? Lógico, lógico. Aproveitar o momento também para pedir aos proprietários, aos empresários aí que não aderiram ainda, que ajudem e participem. Essa campanha não é para a Sil, é sim para o comércio, para a gente, junto, gerar fluxo, movimento, para que as vendas... Eu estou otimista para esse ano. Agora a gente fica um pouco triste porque a gente vê as vendagens melhorando, mas a falta do produto. Lembra lá atrás, no feriado, que a gente falou justamente sobre isso? Que quem puder já se precaver, se estocar, porque isso poderia acontecer, pronto, está acontecendo. Muitos ramos, muitas atividades, falta matéria-prima. O dinheiro a gente vê circulando ainda, mas está faltando. Tem coisas que a gente precisa no momento que a gente chega, seja lá material de construção, eu estou dando um exemplo de uma. Isso são várias atividades. Isso são as vendas que inspiraram e cai a geração de emprego no final de ano, né? Exatamente. Se não faltasse a matéria-prima, talvez a gente tivesse aqueles contratos provisórios, temporários, para suprir aí o movimento no final de ano. Mas nunca é tarde, né? As esperanças a gente não pode perder. Porque quem sabe aí, mesmo no finalzinho do ano, a matéria-prima, o produto começa a chegar e ainda dê tempo a gente movimentar mais ainda o que a gente espera para esse ano de 2020. Aproveitar e desejar boa sorte a você e a toda a diretoria. Agradecer pela parceria e crer em Deus que ela vai continuar. Com certeza. Em nome não só meu como diretor, presidente, mas de toda a diretoria da Associação Comercial, a gente agradece, não de agora, né? E não na minha gestão. Vocês vêm de longa data passada aí, sempre parceiros, sempre nos acompanhando, noticiando. A gente sim é que agradece aí a vocês, não só vocês como os blogs e outras redes de telecomunicação, pessoal. Para a gente fechar o assunto bem atualizado, segunda-feira é dia de finados. O que é que está determinado para o comércio de limoeira? Pernão Salve, é feriado. Isso aí a gente não tem como correr. É um assunto muito importante que você tocou agora, que eu tenho pretensão, posso até ser sincero, eu pretendo ver se eu consigo. Não é fácil, mas antes da virada do ano eu pretendo reunir, certo? Vou convocar aí o CDL para a gente junto aqui na CIO tentar trazer o empresário comerciante para que a gente possa decidir junto. Não é só a diretoria, não. Eu quero o empresário aqui junto porque às vezes a gente toma uma decisão, uns aceitam, acatam, outros vão de encontro. Então que a gente possa decidir a pauta do ano que está para entrar, 2021, para que a gente não possa, na hora, estar aquela indecisão. Vai ser facultativo, vai ser aberto, quem quiser fechar, fecha, quem quiser abrir, abre, é feriado. Enfim, eu não acho isso bom para o nosso comércio local. Por quê? Porque clientes de círculo vizinho, cidades vizinhas, ficam sem saber se o comércio é aberto ou se é fechado. E quando a gente determina ponto facultativo, ótimo, quem quiser fechar, fecha, quem quiser abrir, abre. Mas a pessoa que está direcionada a vir de uma cidade comprar, não sabe se aquela loja vai ser aberta ou não. Então eu acho isso aí um ponto muito negativo para o nosso comércio. Acredito que junto a gente pode chegar a uma definição e a gente adotar futuramente aí em 2020 um acordo em conjunto no que realmente vai ser cumprido e o que vai ser aberto. E segunda-feira? É fechado. Não tem ponto facultativo, é fechado mesmo? Não. Veja bem, segunda-feira é fechado, é feriado, certo? Mas a gente, eu não posso impedir, não posso dizer, aqui não é um sindicato que eu posso determinar. A gente tem justamente isso, em comum, um acordo com toda a diretoria, tanto CDL e a CIL, como também um empresário. A gente chegar num denominador. Só que tem empresas que querem abrir. Então, de fato, de imediato, é aquelas que abrirem. Assume o compromisso com a categoria, né? Assume, exatamente. O compromisso e outro. A gente está pedindo que não se estenda o dia todo. Até porque tem o ramo também de flores, de velas, né? Que tem que atender uma demanda da população. É, e pela entidade, eu posso dizer assim, por minha pessoa, era para manter até fechado. Mas a gente vai escutar alguns comerciantes que também querem abrir. Agora que não se estenda, que vá até meio-dia, encerre, para que também dê continuidade aí aos entes queridos. E assim, conversamos com o Alessandro Aragão, ele aclamado como presidente dessa entidade, com quatro novos diretores na sua nova diretoria, para o bienio de 2021 até 2022. Gonçalves Filho, para a WebTV é Notícia.